Estamos no escritório do Dr. Pedro Cordeiro, onde vamos conversar com os advogados que assumiram o caso da jovem bonfinense que foi violentada na madrugada do último dia 31. Dr. Pedro, de que maneira está sendo conduzido o trabalho de investigação e apuração do acontecido? A gente fica até sem palavra para poder falar sobre esse fato. Eu que tenho o costume de defender e não de acusar, e pela primeira vez me chocou, me chocou muito, e eu vou atuar na acusação. Ontem à noite a família esteve comigo, automaticamente eu liguei para a doutora Carolina Ventura para me acompanhar nesse trabalho e analisar já o procedimento que foi feito pela polícia, para a gente poder ajudar a polícia, ajudar o Ministério Público a chegar à verdade real. É uma situação gravíssima, é um fato pesado, é um fato triste, e eu já vi aqui uma certa falha no procedimento, e eu vou explicar o porquê. Eu vou fazer uma petição hoje do Ministério Público de Jacobino, já entrei em contato com a assessoria da promotoria e vai receber minha petição, porque eu acho que a condução do Fragante não foi feita da forma correta. Eu respeito sempre as autoridades, mas eu não posso me calar ao ver um erro tão grande, gravíssimo, que eu vou explicar agora. Você vê esse material aqui, você vê uma situação de uma peça dessa toda ensanguentada, você vê o zip quebrado, uma situação quebrada, você vê a roupa que ela foi, a calcinha dela que está dura porque é dura porque é de sangue, é constrangedor falar isso, mas a gente para fazer justiça, a gente tem que fazer dessa forma, a roupa, o pano que foi pego, um pano de chão que foi pego para botar ela na hora que acharam ela, certo? E me estranhou porque o delegado não fez a apreensão desse material aqui para fazer a perícia, isso aqui é prova, gente. E isso hoje não está no inquérito policial, certo? Aí o que eu posso pensar? Eu sou advogado de defesa, só que o advogado dele vai utilizar como prova imprestável, porque o delegado, no meu entendimento, ele se equivocou e não apreendeu isso aqui e mandou para a perícia. Gente, isso aqui foi quebrado, a perícia tem que detectar o sim ou não, aí não, o delegado não fez a apreensão disso aqui, isso aqui hoje eu vou fazer a juntada ao Ministério do Público, mas eu tenho certeza que o advogado, o advogado que tem o direito de fazer o trabalho dele brilhante, vai alegar que a prova hoje é imprestável para o decido do delegado, do fragante, porque isso aqui é objeto de crime, isso aqui era para estar presente no inquérito policial e não na mesa do advogado. Então assim, nós vamos peticionar, certo? Já pedindo o Ministério do Público que atua e vamos mandar esse material todo, eu sei que a defesa vai alegar que a prova foi imprestável, mas não por culpa nossa e no meu entender, salvo o melhor juízo por decídio da autoridade policial. No depoimento do acusado pelo estupro, ele informa que foi de forma consensual e que não houve violência. Aqui na sua mesa eu vejo que já existe um laudo que comprova que realmente a moça foi abusada. O acusado por lei, ele tem o direito de dizer o que quiser, certo? Então assim, eu não me apego. O que eu me apego é a prova material e a prova pericial. Nós temos um laudo aqui de uma médica, uma ginecóloga que já reconhece que houve a violência. Tem fotos aqui da parte íntima, mas ela não vai mostrar, certo? Isso aí é chegar ao ponto absurdo, mas isso vai ser todo encaminhado ao Ministério do Público e, por nossa surpresa, foi encaminhada agora para nós aqui, eu não vou consultar direito, mas supostamente, eu vou repetir, supostamente, o senhor Marcos Rodrigues Machado já tem um processo de crime de estupro de vulnerável no ano de 2014, certo? Eu só vou, eu vou dizer supostamente, porque eu vou ter a certeza absoluta quando amanhã eu estiver em Capim Grosso, mas supostamente ele já é quanto mais na prática desse crime. Eu espero que o juiz que vai decidir pela liberdade ou não, que mantenha ele preso, é importante, certo? Porque foi um crime que abalou, não abalou só o bom fim não, acho que vai abalar o Brasil. O que é o crime de estupro? Porque muitas vezes as pessoas acham que é apenas o ato sexual em si. Eu queria que você explicasse o que é realmente o crime de estupro. Com a atualização do Código Penal, o crime de estupro, ele está disposto no artigo 217, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a obter. Então, no momento em que ela foi constrangida, foi obrigada a ter essa relação sexual que foi contra a vontade dela, se caracteriza. Houve também a questão da lesão corporal, que aí já vai para a questão de ter sido um crime que, além da violência, ainda deixou rastros de lesão corporal que está configurado no laudo, no exame também de corpo de delito. E hoje, com a atualização do Código, não só a conjunção carnal é caracterizada como estupro, mas também o simples ato de apertar o seio de uma forma mais, dar um beijo mais suculento ou pegar nas partes íntimas também se configura. E nós entendemos que esse caso também poderia ser estupro de vulnerável, não sei se vai ser enquadrado dessa forma, porque ela havia ingerido bebida alcoólica. Então, vulneravelmente, ela estava muito mais vulnerável do que uma pessoa normal, o que dificultou a defesa dela no ato. O crime de estupro é considerado um crime hediondo? É isso, é um crime hediondo. Não é suscetível de anistia, graça e inafiançável. E a progressão também é diferente de um crime normal. No caso, é três quintos a progressão da pena. Doutor Pedro, para finalizar, gostaria que o senhor falasse agora quais são os próximos passos na condução desse caso. Primeiro, a gente vai reunir a equipe toda, a doutora Natácia que trabalha com a gente. Vamos nos reunir. De início, já vou mandar uma petição para o Ministério Público, porque eu já vi que o trabalho da autoridade policial atrapalhou, certo? Talvez o delegado, com muito trabalho, com muita pressão, às vezes se esquece, isso pode acontecer, mas já atrapalhou. Então, assim, eu não posso me calar. Eu sou um advogado que entendo que a gente tem que procurar. Vou peticionar para o Ministério Público, tomar providência. O Ministério Público saber o que vai fazer, porque, na verdade, o dono da acusação é o Ministério Público, certo? É ele que vai decidir se vai acusar ou não. A gente só vai ser assistente, na verdade. Então, quando a promotora tiver ciência desse material, é bom que você faça uma entrevista com ela, porque é ela que é dona da ação penal. Na verdade, eu sou contratado do meu escritório, da família, para atuar, se é assim ou ela permitir. Acredito que ela permita. A gente já tem, graças a Deus, um pouco de conhecimento em relação ao que ocorre e ver esse tipo de prova aqui. E vou voltar a repetir, ver uma situação dessa, ver um zip quebrado e não mandar fazer perícia, é que é uma prova fundamental. Fico triste. Mas, que assim ou seja, e que seja feita justiça, que seja feita a verdadeira justiça. É o que a gente espera. Tchau.